Olá, olá, queridos alunos! Professora Karine, mais uma vez aqui pra você que tá chegando agora. Viu meu rosto aqui, já pode saber que é uma super dica de biologia que tá chegando aí, ok? Pra vocês que já me acompanham aqui no canal, é um prazer enorme rever vocês, ok? E hoje, na dica de hoje, preparei especialmente para o concurso da Secretaria Estatual de Educação de Minas Gerais. Gente, banca já definida hoje, no dia em que eu estou gravando essa dica. Não temos o edital publicado ainda, mas tá vindo aí. E dentro dos próximos dias, nós já temos, né, se não, se você já tiver o edital em mãos, olha que ótimo, você já tem aí, né, um cronograma, já pode montar seu cronograma de estudo. Mas, temos aí banca definida, banca FGV. É uma banca que tem questões bem elaboradas, conceitos assim, né, bem nos detalhes, cobra detalhezinhos, ok? E hoje, vou falar com vocês, nós vamos aqui conversar, você, meu amigo, professor que tá se preparando aí, né, pra esse concurso. Nós vamos relembrar alguns conceitos envolvendo genética, que é o segundo ou terceiro conteúdo mais cobrado aí, que foi, no caso, né, os dois últimos editais, foi um dos conteúdos mais cobrados e é o padrão dos concursos, né, genética é um conteúdo que cai muito, então não fica pra trás, ok? Não fica pra trás, vem estudar com a gente, vem estudar com a Vale, comigo aí. Aqui embaixo tem o link com o curso completo pra vocês, tá? Mas, calma, vou esperar aí, né, vocês assistirem essa dica pra ver que vale a pena, gente, aqui na Vale, vale a pena. Pegou o trocadilho aí, né? Então, vamos lá, falando sobre genética e, lógico, a gente já começa relembrando que genética é o estudo da hereditariedade, ok? É o estudo do DNA, estudo comportamento dos genes e o que que é o gene? Nosso querido, aqui, ó, DNA, né, nossa dupla hélice, forma helicoidal, ok? Lembrando que o DNA lá no núcleo de uma célula eucariótica, ok? Ele é encontrado, isso na fase de intérfase, né, a célula em intérfase, ele é encontrado na forma de cromatina. Cromatina é o nome desse DNA, ok? O DNA lá no núcleo da célula interfásica é chamado de cromatina, é um DNA envolvido em algumas proteínas chamadas de estona. Isso é a cromatina, ok? Falou, então, DNA ou falou cromatina e estamos falando da mesma coisa, ok? Em estruturas diferentes. Gente, o que que são essas estonas? Imagina o seguinte, é como se o DNA, tivemos, né, o filamento de DNA e de tempos em tempos nós temos um grupinho de proteínas chamadas de estonas. Essas estonas, gente, eu costumo falar que é um carretel. Então, pensa, né, quando você tá soltando pipa, né, a linha da pipa, ela vem envolvida aqui, ó, no carretel da linha. Você vai dando linha pra pipa e ir mais longe, imagina a linha solta ali como o filamento de DNA, ok? E o carretel onde a linha, no caso, vai se envolver são essas estonas, ok? Porque durante a intérfase, a célula tá lá desempenhando sua função, belezinha, tudo tranquilo, DNA está desembolado, está descondensado. Porém, quando passa da intérfase, da fase do ciclo celular intérfase, para a divisão, esse DNA, ele vai se condensar. Quando ele se condensa, ele forma essa estrutura aqui que eu desenhei pra vocês, que é o DNA enroladinho, que você já sabe muito bem, que se chama cromossomo, ok? Então, nós temos DNA, cromatina e cromossomo é a mesma molécula, é a mesma molécula em estruturas diferentes. E quando a gente fala de genética, nós não podemos deixar de falar desses nomes, desses conceitos, que é a base, porque a genética, ela vai estudar o comportamento aqui, ó, dos genes. E o que que são os genes, genes? Genes são fragmentos, pedacinhos aqui, ó. Um fragmento do DNA que determina uma característica é chamada de gene. Como assim, determina? Vamos lembrar lá, né, do dogma central da biologia molecular. O DNA, que é dupla hélice, né, ele é transcrito em RNA mensageiro, transcrição. Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido em... Proteínas, ok? Isso aqui é o dogma central da biologia molecular. DNA armazena informação nos genes. Cada gene desse vai codificar, vai ser transcrito em um RNA mensageiro. Então, em um filamento de DNA, que é gigantesco, né, que é muito longo, pode aí, né, em média, dois metros de comprimento. Isso, nosso DNA da nossa espécie. Então, nós temos aí um filamento longuíssimo. Nesse filamento de DNA, nós podemos ter aí vários genes. Esse gene, ele tem a capacidade de ser transcrito em um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai formar uma proteína. Essa, ou várias proteínas ao mesmo tempo, né? Essa proteína é o que vai determinar, que vai expressar uma característica. Então, o gene nada mais é do que um fragmento do DNA que expressa uma característica ou que codifica uma proteína, ok? Então, quando a gente estuda genética, nós também estamos estudando isso. Essa genética molecular também está envolvida aqui dentro da genética, ok? Que aqui, então, ó, dois processos. Vou até escrever para vocês me acompanharem. Aqui a gente tem a transcrição. E aqui a gente tem a tradução. E isso aqui é o processo de síntese proteica. Que lógico, você, amigo, professor, sabe que nesses processos, transcrição e tradução, e lembrando também que aqui o DNA, ele tem a capacidade de se replicar a duplicação do DNA, ok? Então, aqui, ó, nós temos também o processo de... Eita, porque a letra ficou horrorosa. Duplicação do DNA. Isso aqui é o dogma central da biologia molecular, ok? Isso aqui, o DNA, ele se duplica. Por que ele se duplica? Porque a célula está fazendo o quê? Divisões celulares, mitose e meiose. Então, nós precisamos desse DNA se duplicar. Lembra que a duplicação é semiconservativa. Esse DNA, quando ele vai iniciar a célula e inicia o seu processo de expressão de uma característica, o DNA, ele é transcrita em RNA que envolve diversas enzimas e diversos processos. Transcreveu RNA mensageiro. Formou RNA mensageiro, lá no citoplasma da célula encontra o ribossomo. Então, o ribossomo vai fazer a tradução, auxiliados pelos RNAs transportadores, ok? A tradução e produzir uma proteína. Pronto, característica expressa. E a genética estuda o comportamento desses genes. A expressão, a probabilidade de expressão de uma característica, da herança, daquela determinada característica. E se a gente fala de herança de determinada característica, nós estamos falando da herança dos genes, ou herança dos alelos, ok? E o que seria um alelo? Por exemplo, aqui nós temos dois cromossomos, ok? Dois cromossomos. E esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Ah, o que são os cromossomos homólogos? Você bem sabe que o homo aqui quer dizer igual. Os cromossomos homólogos são aqueles que têm os mesmos genes, ok? Que têm a capacidade de expressar ali a mesma característica. Por que isso? Porque no mínimo, ok? No mínimo, uma característica precisa de um par de genes, ou um par de alelos, para ser expressa. Então nós precisamos ali de dois cromossomos iguais, ou seja, homólogos, para expressar uma característica. Por isso que nós temos aqui os cromossomos organizados em pares no nosso cariótipo. Quando a gente estuda o DNA, os cromossomos, quantidade de cromossomos, características dos cromossomos de uma espécie, nós estamos estudando o seu cariótipo, ok? Cariótipo nada mais é do que a quantidade de cromossomos que uma espécie tem. E lembrando que a foto desse cariótipo, no caso a imagem, né? É chamado de cariografia, ok? Então ali a gente tem o cariótipo. E aqui, no caso, é o cariótipo da espécie humana. Por que o cariótipo da espécie humana? Porque nós, seres humanos, temos 46 cromossomos no núcleo das nossas células somáticas. Tá? 46 cromossomos organizados aos pares, lembra? Cromossomos homólogos. Então os cromossomos estão organizados aos pares. Ao todo, são 23 pares de cromossomos. Aqui, ó, o par 1, par 2, 3 e assim por diante. Então, ao todo, 23 pares. Desses 23 pares, os que eu desenhei aqui em azul, eles são chamados de... autossômicos. Os cromossomos autossômicos são aqueles que não influenciam em características sexuais. Ou seja, são os mesmos genes, padrões de genes, em todos os indivíduos, seja feminino ou masculino, ok? Seja macho, fêmea, homem, mulher. Os cromossomos autossômicos são aqueles não relacionados ao sexo, as características sexuais. Tá? E nós temos aqui o par. O par. Cada indivíduo vai ter um único par de cromossomo sexual. Então, aqui temos, ó, os cromossomos sexuais. Ah, por que então que eu desenhei dois? Porque você bem sabe que se eu tenho um par e esse par tem dois cromossomos iguais, XX, feminino, mulher. É, se eu tenho um par, no caso sexual, de cromossomos diferentes, aí aqui eu não tenho cromossomo homólogo, tá? Por quê? Porque eles não são iguais, eu tenho o do sexo masculino, que é o XY, ok? O cromossomo Y, ele possui o que a gente chama de genes holândricos. Os genes holândricos são aqueles que precisam somente de um alelo para determinar a característica, ok? Então, aqui, ó, os genes presentes no cromossomo Y são considerados cromossomos holândricos, porque só tem naquele cromossomo e não no par de cromossomos homólogos, ok? Então, aqui, ah, por que isso, gente? Você bem sabe que uma questão de genética, ela usa muito esse termo, ah, é uma característica autossômica, ou seja, o que significa essa característica autossômica? Não relaciona com característica sexual, ok? Ou uma característica ligada ao sexo é uma característica que estará ligada aos cromossomos sexuais, ok? Isso, então, são os tipos de cromossomos que nós temos, beleza? Então, aqui, um par de cromossomos homólogos terão os mesmos genes para expressar uma característica, ok? Quando eu tenho aqui, ó, os tipos, os padrões de genes, é o que eu chamo de alelo, ok? Então, para determinar uma característica, para expressar uma característica ou produzir, codificar uma proteína, eu preciso do par de alelos, dos genes alelos, são padrões de genes. Como assim padrão? O mesmo gene, gene é o que vai determinar a característica, por exemplo, o padrão do cabelo, ok? Então, meu gene, aquele gene, aquele gene que está aqui, ó, nesse exato local, ou seja, nesse locus gênico. O que é o locus gênico? É o local físico que a gente encontra aquele alelo, aquele gene no cromossomo. Isso que é o locus, local, locus vem de local, é local físico mesmo, ali no DNA, no filamento ali do DNA, o local daquele gene é o locus gênico dele. Então, dois genes localizados no mesmo locus de cromossomos homólogos, eles são genes alelos, que determinam a mesma característica. Então, vamos lá, aquele loco, lá no meu cromossomo, nesse loco aqui, é o padrão para cabelo. É a característica, o gene que vai determinar o cabelo. Porém, eu tenho diferentes padrões de cabelo, porque eu tenho diferentes alelos que determinam o cabelo. Posso ter o alelo que vai condicionar cabelo cacheado, ondulado, ou liso, enfim, né, vários padrões aí. Então, o alelo é isso, é o padrão em que o gene pode se apresentar, ok? Isso é os alelos. Se eu tenho alelos iguais, ok? Iguais, como é o exemplo aqui, ó, o Bzão e o Bzão aqui, ó, os dois alelos são o mesmo padrão. Então, eu classifico como homozigoto, homozigoto, ok? Homozigoto, nesse caso, os dois são dominantes, os dois são representados pela letra maiúscula. É uma característica dominante, ok? E a característica dominante, ela pode se apresentar tanto em homozigose, como também em heterozigose, que é o caso do nosso primeiro par de genes alelos ali. Chamado, classificado como heterozigoto. Ah, o que é o hétero? O hétero é diferente, ó. Um alelo dominante, um alelo recessivo. Então, esses dois aqui, tanto o heterozigoto, como o homozigoto dominante, expressa a característica dominante. A característica dominante é aquela que se expressa até mesmo em heterozigose. Já quando eu tenho aqui, ó, os dois genes, os dois alelos, tá vendo aqui, ó, recessivo, é também classificado como homozigoto. Porém, homozigoto recessivo. Gente, a característica recessiva, ela só se expressa em homozigose. Aqui nós temos um alelo recessivo, porém ele não é suficiente para expressar a característica. Somente o alelo dominante é suficiente para expressar uma característica sozinho. Então, expressa a característica dominante, ok? Esses, então, são alguns conceitos importantíssimos. Homozigoto, os dois alelos iguais. E pode ser tanto o homozigoto dominante quanto o homozigoto recessivo. E o heterozigoto é quando os dois são diferentes. E detalhe, o heterozigoto também pode aparecer o termo aí na questão, como falando, alelos híbridos, ok? Alelos híbridos, ou seja, aqueles alelos que são diferentes. O híbrido aqui não significa uma espécie cruzando com o outro, gerando um ser híbrido de duas espécies diferentes. Aqui é quanto a alelos, tá? Padrões de características. Dominante e recessivo é um híbrido. Ou, se for o homozigoto, tanto o recessivo quanto o dominante, são alelos ou genes puro, ok? São termos que podem aparecer, conceitos que podem aparecer aí na sua questão. Ah, que é importantíssimo saber por quê. Saber lá o cruzamento genético é fundamental. Mas, se não relembrar esses conceitos na hora da interpretação da questão, talvez vai ficar ali, né, confuso. Por quê? Porque vai trazer conceitos assim. Tranquilo? Então, esses, então, gente, são alguns conceitos. E, lógico, essa característica vai se expressar. Quando essa proteína se expressa... A proteína expressa... Nossa, mas ficou bem feinha a minha setinha. Vamos lá. Vamos tentar melhorar ela, né? Quando essa proteína se expressa, ela se expressa em uma característica, ok? Essa tradução aqui expressou uma característica, ou seja, expressou o que a gente chama de... Fenótipo, ok? Fenótipo. Esse fenótipo, ele é condicionado, condicionado, ou seja, ele é expressado por um... Genótipo. Vamos relembrar? Então, o fenótipo, ele é expressado pelo genótipo. O genótipo, gente, é essa informação aqui, ó. É o alelo. É o gene presente lá no DNA. Vocês não estão vendo o meu DNA. Então, vocês não estão vendo o meu genótipo. Mas vocês estão vendo vários fenótipos meus, tá? A cor dos meus olhos, a cor do cabelo, até a minha altura é um fenótipo. Que não é muita não, tá, gente? Vocês estão vendo aí no vídeo, dá pra enganar, mas não é muita não. Mas, enfim, isso tudo são características, ou seja, isso tudo é o meu fenótipo. Essas características, já o meu gene, os meus genes, o gene que condicionou aquela característica, é chamado de genótipo, ok? Conceito de genótipo e fenótipo. Porém, tem um detalhezinho aqui que a gente precisa relembrar, que precisa estar atento a ele. O meu fenótipo, ele é expressado pelo meu genótipo. Porém, eu consigo modificar o meu fenótipo. Por exemplo, meu cabelo é cacheado, mas eu consigo fazer ele ficar liso. Ou seja, eu estou modificando o meu genótipo por causa de uma condição do ambiente. A minha pele tem essa cor aqui, ó, condicionada. A quantidade de melanina que eu produzo é condicionado pelo meu genótipo, que dá a cor da minha pele. Porém, se eu tomar sol, eu vou modificar esse fenótipo. Eu vou intensificar esse fenótipo. Então, o fenótipo, ele é condicionado pelo genótipo, mas a interação com o meio ambiente. Ou seja, o estilo de vida. O estilo de vida também influencia na expressão da característica. Posso nascer com o genótipo lá que meu metabolismo vai ser super acelerado e eu vou ser uma pessoa esbelta, magra? Posso. Porém, se eu tiver um estilo de vida sedentário, alimentação inadequada e tudo mais, vai adiantar alguma coisa esse genótipo para ser uma pessoa magra? Não. Meu fenótipo vai ser modificado, ok? Então, o fenótipo é a interação. Expressão do genótipo, mas a interação com o ambiente, o estilo de vida, como você vive. É por isso que nós temos vários casos, por exemplo, de gêmeos univitelinos que têm diferenças ao longo da vida. Eles nascem idênticos, mas ao longo da vida eles vão tendo ali pequenas diferenças. Por que essas diferenças? Porque o fenótipo condiciona, é condicionado também pelo estilo de vida deles. Tranquilo? Para a gente encerrar essa dica falando de características autossômicas, herança autossômica, todas as características. Mas aí a gente fala sobre herança sexual. Deixa eu colocar aqui num cantinho para nós. Herança sexual. Tem três tipos de herança sexual. Três tipos de herança sexual. A herança ligada ao sexo. Quando fala herança ligada ao sexo, gente, falou lá na questão, herança ligada ao sexo, ok? Vocês já podem apostar que é uma herança ligada ao cromossomo X. Ou seja, herança ligada ao sexo, ela pode aparecer tanto em homens, quanto em mulheres. Não somente mulheres têm essa herança ligada ao sexo. Por quê? O cromossomo X está presente tanto em mulheres, XX, quanto em homens, XY. É o exemplo do daltonismo. O daltonismo, ele é uma herança recessiva, ok? Condicionada pelo gene XDzinho. Ou seja, é uma herança recessiva, XDzinho. Só quem tem alelos, Dzinho, é que expressa a característica. Então, a mulher, para ser daltônica, ela precisa ter os dois genes, os dois alelos do daltonismo, XDzinho e XDzinho, ok? Já o homem, para ser daltônico, ele precisa herdar somente um alelo, o XDzinho aqui, porque ele só tem um cromossomo X. Então, essa é a herança ligada ao sexo. Por isso que existem muito mais homens daltônicos do que mulheres, porque é muito mais fácil. Porque o homem expressar o daltonismo, a hemofilia também é o mesmo caso, ok? O XH, XHzinho ou XHzão, XHzinho também é uma herança ligada ao sexo. É muito mais comum a gente ver homens hemofílicos e daltônicos do que mulheres. Mas por quê? Porque para a mulher expressar, ela precisa ter os dois alelos recessivos que expressam daltonismo e hemofilia. Essa é a herança ligada ao sexo. Então, nesse caso, se tem uma mulher, a mãe é daltônica, todos os filhos, filhos homens, tá? Do sexo masculino, terão daltonismo ou hemofilia. Já as filhas, no caso, terão daltonismo, se o pai também for daltônico. Então, tem esse padrão aí lá no cruzamento. Temos também a herança restrita ao sexo. Herança restrita ao sexo são aquelas características, são aquelas heranças, ok? Que estão presentes no cromossomo holândrico ou genes holândricos, ok? Por que holândrico? Porque somente o cromossomo Y, o homem, no caso, tem o cromossomo Y que vai ter genes específicos do cromossomo Y, como, exemplo, a hipertricose, que é aquela condição em que o homem tem pelos mais longos e mais grossos nas orelhas. Isso é uma característica presente somente no sexo masculino. Por quê? Porque é uma característica restrita ao sexo. E, por último, herança influenciada pelo sexo. A herança influenciada pelo sexo é aquela presente tanto em homens quanto em mulheres. Porém, homens terão maiores chances de expressar do que mulheres. Exemplo, a calvície. A calvície é condicionada pelo alelo recessivo. Czinho, Czinho. Ok? Então, aqui, quem tem os dois dominantes não calvo. Tanto homens quanto mulheres. Agora, aqui, o heterozigoto, a mulher heterozigoto para a calvície, ela não será calva. Já o homem, mesmo na heterozigose para a calvície, ele será calvo. Por quê? Porque é influenciada pelo sexo. Então, um único alelo aqui, recessivo, vai fazer o homem ser calvo. Já a mulher, não. Para a mulher ser calva, ela precisa ter os dois alelos para a calvície. Czinho, Czinho. Então, aqui, o homem é calvo tanto em heterozigose quanto em homozigose recessiva. Já a mulher só é calva se for heterozigose recessiva. Porque é uma herança influenciada pelo sexo. Queridos, é isso. Vou dar licença aí para se você quiser fazer um print dessa tela, para anotar aí os conceitos, para relembrar, estudar, fazer revisão para a prova, estamos aí para ajudar. Lembrando, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho porque todos os dias nós temos aqui novidades excelentes. Acompanhe o nosso canal e se quer se preparar com a gente, clica aqui no link embaixo, estude. Lá tem aulas, material em PDF, questões comentadas, tudo para você se preparar e sair arrasando e aprovado no concurso. Beijo e até a próxima! Obrigada.